Os loucos estão na rua, mandando a real Para a sociedade, e que enfiaça no mal Querem os direitos, mandando a real Pois a democracia é uma reforma Eu estive sete vezes no hospício Raimundo aqui, ex-mendigo Eu, ex-suicida Estamos aqui hoje provando como conviver com a loucura A arte e a loucura se mistura Foi o teatro que nos modificou E o serviço substitutivo Através, passei a minha vida toda Trancar fiado Dentro dos muros Que só rendia dinheiro para os outros E para mim, desgraça Eu entrei com problema e saí doente O cuidado que eu tinha foi violência sexual Apanhar todos os dias Ver pessoas morrendo Por falta de cuidado E o serviço substitutivo prova Que nós somos capazes de viver em sociedade Foram vocês que deixaram a gente bem Através do cuidado Se melhora a pessoa com saúde mental É louco, é legal Ser louco, é legal É louco, é legal É louco, é legal com orgulho louco, rocket co-drop pela minha liberdade no Goku punindo, jamão será domicílio o心o rei o caminho é o feminino, só mais na muçulho o心o rei o meu inimigo É louco, é guito, já vai ser o exercício. A mão da minha maluquinha, misturada com a luz e dele vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza. Eu 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 vou ficar, água, seu desgraçado. Água, água, eu te bebo a mídia, se você... Ela não merece isso, ela não merece isso. Ela não merece isso, a gente vai brigar, você não é operado do coração, nós vamos brigar. Se você não quer, eu vou internar você também. Você não vai internar porque eu não sou louco. Você é louco. Eu não sou louco. Se você mexer com ela, mexer com o mundo, não mexer com ela, porque nós vamos brigar. Eu não vou brigar com você, porque eu sou operado. Eu tenho uma válvula. Meu amor, tá vendo? Deus está aqui. Através do cuidado, a gente pode melhorar. Ele está cuidando de mim. Tá vendo aí? Você disse que eu não vinha mais para manicômio. Manicômio não cura ninguém. Manicômio tortura. E você não vai para manicômio nenhum. Você vai para minha casa e para a casa do mundo. Tá bom. Tchau Brasil. Tchau Brasil. Tchau Brasil. Só quem passa por problemas é que sabe, a importância do familiar está te apoiando e eu agradeço a Deus por ter meus filhos sempre me apoiando. Obrigada. Paredes opacas e frias, sem traços de poesia. O único som produzido e mesmo assim não permitido era o nosso grito de os gemidos, de um povo sofrido. O chão, assim, esse chão registra uma marca de uma vivência inconformada. Dorme a dizer, manicômio, há essa miséria nunca mais. Obrigado, senhor. E o 18 de maio, que hoje é 20 ou é 21, 20, não é só em maio, é o ano inteiro, viu, militantes? O movimento é todo dia, toda hora. É respirar o movimento. Tira-lhe atrás, tira-lhe atrás, tira-lhe atrás, tira-lhe atrás, tira-lhe atrás, tira-lhe atrás, o povo sofre o gigante.